Lucrando nada mais nada menos do que mil pontos no índice, 200 dólares aproximadamente com apenas 5 minis contratos, tá? Mas já vindo aqui de um bom resultado no dia de hoje de aproximadamente aqui 791 dólares, mais como eu deixei ainda, né, o último restinho das operações. E qual foi a técnica utilizada? Exatamente essa que eu estou explicando pra vocês. Olha que bonito. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal. Sempre muito bom estar aqui com vocês, né, podendo compartilhar conhecimento, podendo compartilhar as minhas operações, podendo compartilhar os meus investimentos, as minhas ideias e obviamente ajudando aí a todos vocês a conseguir caminhar rumo à consistência dentro do mercado financeiro, obtendo ganhos cada vez melhores, né, e também tendo uma melhor consciência dos seus investimentos, tá bom? Então pessoal, no nosso vídeo de hoje eu vou aquela perguntinha, né, que eu acho que é um pouco clássica, eu acho que às vezes a gente sempre faz, né, que é a seguinte, cara, Edu, como eu vou saber quando um suporte ou uma resistência vai ser rompido, né? Níveis de suporte, ali onde o mercado para sempre de cair e volta a subir, e níveis onde, né, resistência, o mercado para de subir e volta a cair, né? E sempre nessa jornada de poder auxiliá-los e ajudar cada vez mais, estamos aí sempre tentando postar novos vídeos todas as semanas. Então de antemão eu já peço aí, pessoal, se você gosta do meu conteúdo, faz o seguinte, curte este vídeo aqui, compartilha este vídeo, ative as notificações, né, clique aí no sininho para sempre quando eu fizer novos vídeos você seja avisado, e também, obviamente, não se esqueça, se inscreva no canal, pessoal, todos os dias, como de costume, o YouTube sempre volta e fala a mesma coisa, Eduardo, 50% das pessoas que estão aqui agora assistindo o seu vídeo, elas não são seguidoras, tá bom? Assim, elas não são inscritas no canal, então se inscreva no canal que eu vou ajudá-los cada vez mais, tá bom? Então para o nosso vídeo de hoje que eu preciso, vou compartilhar a tela aqui com a gente, né, compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Então tela já aparecendo tudo no jeito, né, e uma pergunta que fica, né, pessoal, que a gente sempre quer saber como saber quando um possível suporte, ele vai ser rompido. Então, olha só, se eu pegasse aqui agora, né, um determinado nível de resistência, né, vamos pegar uma resistência aqui, por exemplo, igual essa aqui que nós temos na tela agora, e fizesse uma pergunta, pessoal, esta resistência aqui agora, vocês acham que, né, que era esse último ponto aqui, o qual tínhamos no mercado agora, essa resistência, isso aqui o mercado está mais propenso a passar e continuar subindo ou voltar tudo logo na sequência, eu vou te dar cinco segundos aí para que você responda, um, dois, três, quatro, cinco, respondido, já sabe se isso tem maior probabilidade de romper ou não, e do mesmo jeito, né, que se eu pegasse aqui e voltasse em uma outra, né, possível aqui nível de resistência ou algum nível de suporte e te fizesse exatamente a mesma pergunta, né, eu acredito que você também já teria que ser capaz aí de responder, por exemplo, essa aqui no nosso gráfico. Suporte muito interessante, resistência muito boa. Pessoal, essa, né, esse suporte aqui, o que vocês acham? Que ele está mais fácil de ser rompido do que aquele anterior que nós vimos, ou que ele está mais difícil? Então, agora, o que está mais propenso? O mercado vai subir ou o mercado vai cair? Esses são tipos, tá, pessoal, de respostas que vocês têm que ter sempre na ponta da língua. Por quê? Um dia todo suporte vai ser rompido e um dia toda resistência também será rompida. Esses são movimentos naturais dentro do mercado financeiro. E se a gente fica achando que em todos os níveis de suporte o mercado sempre vai segurar ou que em todos os níveis de resistência também ele sempre vai parar de subir e começar a cair, você está completamente errado e em desacordo. Então, a gente tem que entender, e é justamente esse o nosso tema aqui do vídeo de hoje, quando que um suporte tem maior probabilidade de segurar um movimento e quando ele tem maior probabilidade de romper aquele nível de suporte ou resistência e continuar a favor do movimento, tá bom? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou colocar aqui na nossa tela é o seguinte ponto. Então, como que a gente sabe? Primeiro, a gente já sabe que níveis de suporte é onde o mercado para de cair e começa a subir novamente. Então, o mercado vinha caindo muito bem por alguma razão. O mercado começa a achar essas regiões aqui muito barata. compradores começam a anular vendedores e jogam o mercado lá para cima de novo. Chega aqui em cima, vendedores começam a acreditar que já é uma região de preço cara e empurra o mercado para baixo. E assim, sucessivamente dentro do mercado, a gente vê que é muito normal vários movimentos assim. Vem, depois volta a cair de novo e segura nessas regiões. Ou seja, esses níveis tendem a ser muito respeitados, tanto no passado, pegando o preço passado, para utilizarmos aqui agora no nosso preço futuro para possíveis tomadas de decisão. Então, para a gente entender quando que o mercado tem maior probabilidade de romper um suporte e continuar, a gente tem que entender o seguinte. Se o suporte é um nível onde para vendedor e volta comprador, ou seja, que eles acreditam nessa região aqui, quanto mais forte, ou seja, quanto mais poderoso, um movimento começar a chegar nessas regiões, prestem atenção, então quando eu falo poderoso, quando eu falo forte, significa uma sequência de candles da mesma cor chegando dentro dessas, ou próximo dessas regiões. Quando acontece essa sequência de candles, ou seja, quando ele chega com um movimento muito forte, na grande maioria das vezes, isso já representa para a gente, pessoal, que o mercado já está mostrando um certo nível de cansaço. Ou seja, que ele já está demonstrando que o mercado já está chegando ali, mas ele já vem de uma queda muito forte. E todo mercado, obviamente, depois de uma queda muito grande, a gente precisa do quê? De uma subida. Não necessariamente, óbvio, do mesmo tamanho, mas pode ser uma subida de tamanhos menores aqui nessa mesma região. Então o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que ao chegar em níveis de suporte nessas regiões em um movimento muito esticado, a probabilidade de parada nesse ponto, voltar a subir novamente, é muito grande. Diferentemente, quando ele chega, olha só a diferença, quando ele chega nessas regiões, para nesse primeiro ponto e começa a fazer isso aqui, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe, volta, sobe. Ou seja, depois da parada nessas regiões, o mercado não me mostra muito mais força para cima. E isso pode ser claramente, pessoal, uma acumulação de força nessas regiões para que ele rompa esse ponto, passe para baixo e continue a sua caminhada aqui para baixo. Então olha só que interessante. Se eu volto aqui naquele exemplo, exatamente, ó, nível de suporte aqui nessas regiões. Por que esse nível, Edu? Porque o mercado parou uma vez, voltou a subir, parou duas, voltou a subir, parou três, voltou a subir, parou quatro, voltou a subir. Só que olha que interessante, olha que poderoso, né, pessoal, para a gente aproveitar ainda mais as nossas oportunidades. Quando ele para a primeira vez e volta a subir, ele volta aproximadamente todo esse movimento. Quando ele para da segunda vez, ele já volta mais fraco. Quando ele para da terceira vez, ele volta ainda mais fraco. Quando ele para da quarta vez, ele também, ou seja, ele vai perdendo força nessas regiões de suporte. E além de perder força nessas regiões aqui de suporte, olha o que acontece na sequência. O mercado vem e para, né, nesse pontinho aqui e depois ganha força logo na sequência, querendo sim abrir caminho para baixo depois de uma chegada nessas regiões, um acúmulo, né, nesse ponto aqui e depois volta a aparecer vendedores novamente. Então a probabilidade nesse cenário de um possível rompimento, vamos pegar um outro exemplo aqui para a gente comparar um, né, do lado do outro, é muito maior do que se o mercado tivesse vindo de uma queda muito grande e esse candle aqui agora, né, ele fosse o último candle da sequência. Então seria basicamente isso aqui, ó, vendedores, 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 vendedores e esse seria o nosso último candle, né. Então imagina que ele viesse desde lá de cima, caindo tudo muito forte. Quando ele vem desde lá de cima, caindo tudo muito forte, a probabilidade com que ele agora sim segura e volta a subir é muito maior. Então deixa eu pegar aqui, ó, quer ver? Exatamente isso aqui, ó. Olha isso aqui que interessante, pessoal. O nível de suporte aqui nessas regiões, olha o tamanho da queda que ele vem acumulando, probabilidade com que ele pare aqui agora, ó, e volte a subir novamente. Por que que a probabilidade de subir nessas regiões nenhum nível de suporte era muito maior? No cenário 2, que é o nosso caso, do que no cenário 1. Porque no cenário 1, novamente, ele veio perdendo força, acumulando forças nessas regiões justamente para conseguirmos romper. Aqui não vem o caso agora, mas nesse cenário ele ainda estaria pegando carona aqui na média de 20 períodos, nos auxiliando, assim como no cenário 2 também estaria nos auxiliando essa possível, né, boa oportunidade aqui de subida. E por incrível que pareça, essa foi uma das operações que eu fiz utilizando exatamente, tá, essa aqui, essa foi uma das operações que eu fiz no dia de hoje, ainda estou vendido, olha que bonito, ainda estou vendido agora no exato momento, como vocês podem ver aqui, ó, lucrando nada mais, nada menos do que mil pontos no índice, 200 dólares aproximadamente com apenas 5 minis contratos, tá, mas já vindo aqui de um bom resultado no dia de hoje de aproximadamente aqui 791 dólares, mais como eu deixei ainda, né, o último restinho das operações. E qual foi a técnica utilizada? Exatamente essa que eu estou explicando para vocês. Olha que bonito, eu tinha um nível aqui no dia de hoje, que era esse ponto, vou voltar aqui e depois já volto lá no gráfico de novo para a gente. Eu tinha no dia de hoje, tá, pessoal, a máxima do dia, que foi exatamente esse pontinho aqui. Como aí foi a máxima do dia de hoje, né, e quando ele chegou nessas regiões, olha o que aconteceu, ele estava subindo, 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 chegou nessas regiões, parou de subir e voltou a cair tudo muito forte, ou seja, força vendedora, exatamente nesse preço aqui que a gente viu no preço máximo, segurou o mercado. O que eu teria medo nessas regiões? Eu ficaria com medo nessas regiões, caso o mercado viesse fazendo isso aqui, ó, subisse, se aproximasse dessas regiões, e aí sim, a probabilidade de rompimento nesse cenário seria muito grande e se eu tivesse comprado, por exemplo, eu continuaria comprado numa operação dessa e deixaria, né, o meu trade correr, porque eu sei que a probabilidade de rompimento era muito maior. Mas olha o que ele faz. Começa a subir. Só que ele começa a subir em busca dessas regiões, olha o que ele faz. Ele deixa um movimento pessoal muito íngreme, muito rápido, um movimento muito forte, um movimento muito poderoso. Então, quando a gente tem esse movimento muito poderoso, chegando em níveis de resistência, assim como tínhamos no dia de hoje, até interessante, tá? Porque eu vou pegar outra operação que eu fiz aqui também, utilizando exatamente esse mesmo conceito, o qual eu estou explicando para vocês agora. Olha isso. Eu estava comprado, né, eu tinha feito uma operação de compra nesse ponto aqui, ó, depois dessa subida, o mercado retorna, encosta na média, também não é assunto do nosso vídeo de hoje, eu compro nessas posições. Como ele chega na região de máxima, muito esticado, com muita força, com um movimento poderoso, o qual eu sei que nesse cenário diminui as minhas probabilidades de rompimento, eu saio da minha ponta compradora. Então, quando eu saio do meu trade na ponta compradora, o que acontece na sequência? Entra uma linda força vendedora na região de resistência, não conseguindo dar continuação nesse último movimento de subida, tá? Porque muito íngreme, entra uma linda força vendedora, e o que a gente faz então? Após a entrada da linda força vendedora, já começo a pensar na minha ponta vendedora, executo a minha venda, lá na mínima do dia eu faço a parcial, de novo, utilizando exatamente o mesmo conceito que eu estou explicando para vocês. Então, olha que incrível isso aqui. Está vendo esse resultado? 791 dólares, multiplicado por 5 mais ou menos, vamos arredondar tudo, que seja 800 dólares e 5, 2.400 reais em um único dia, operando exatamente usando esse conceito que eu estou ensinando para vocês agora. Força em regiões de suporte, força em região de resistência, perda de força em região de resistência, ou perda de força em região de suporte. Então, quando eu tenho este movimento aqui, que ele chega muito forte no meu ponto de suporte, eu saio da operação. Edu, mas teria a probabilidade dele romper, né? Eu sei, mas a probabilidade dele romper nesse cenário era muito menor do que ele parar, que agora eu voltar a subir, por isso eu saio da minha posição. Como era uma boa probabilidade, eu já tinha um bom lucro da primeira operação, aí está a maldade. Eu não saio tudo da operação, eu saio um pedaço, eu faço uma parcial e deixo correr. Olha, até que interessante, enquanto gravávamos o vídeo, acabo ganhando mais 70 dólares ao vivo aqui com vocês. Por quê? Porque provavelmente, olha, o mercado despencou. O mercado vindo aí para baixo, realmente muito forte. E, de novo, vamos trabalhar o mesmo conceito aprendido agora mais uma vez, chegando em níveis de suporte, querendo parar exatamente nessas regiões aqui agora. E olha como você, depois de um vídeo de apenas 10, 12, 15 minutos, já tem total condição de dar uma resposta. Vocês acham que aqui agora, nesse cenário, a probabilidade dele parar de cair é alta ou é baixa a probabilidade? A probabilidade dele parar aqui agora é altíssima. Por quê? Porque ele está chegando com muita força nessas regiões, me mostrando que o mercado já pode estar cansado, né? Ou seja, começando a vender cada vez mais barato. Então, a probabilidade de chegar aqui agora e voltar a subir é muito grande. Então, o que eu faço? Se eu tivesse vendido assim como estou, começo já a pensar em uma possível saída da minha posição. Se ainda não tivesse posicionado, estivesse vendo todo esse movimento de queda e quisesse pensar em uma possível compra, talvez também poderia ser agora um bom nível aí para a gente pensar em compra. Então, pessoal, recapitulando aqui para a gente rapidinho, né? O mercado, ele tende, né? Vamos fazer tudo completo aqui, ó. O mercado tende a reverter um movimento quando ele chega forte naquele nível. O mercado tende a continuar o seu movimento quando ele chega fraco ou quando ele para e fica naquela região, tá bom? Então, pessoal, de verdade, eu espero que eu tenha ajudado aí pelo menos mais um pouquinho nesse belíssimo vídeo sobre suporte, quando e como ele é rompido. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê, então, em um próximo nosso vídeo.